Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base logística 2.0 e aparentemente aqui tá tudo ok né eu coloquei o restante do ferro que sobrou do minério de ferro para construir as baterias aqui né mais módulos de bateria espero que tudo dê certo aqui inclusive eu tô pensando seriamente já falei várias vezes em me livrado da energia wi-fi e para o antigão mesmo cabeado né não curtir a energia faltou no cabo aqui Ah não tá conectado eu não curti muito não o mod da energia wi-fi acho que ele precisa melhorar bastante ainda do jeito que ele tá para mim eu não achei legal bom enfim vamos lá esse episódio aqui a gente vai brincar um pouco com tentar brincar um pouco com as abetas né deixa eu ver no mapa estelar aqui as cargas já chegaram lá ia ter visto as cargas chegando pelo visto eles já desenpacotaram tudo pela quantidade de comida que tem aqui em cima aqui sim eles já desenpacotaram tudo a lá ó 96 mil calorias de e pão de pão apimentado não de barrotone 96 mil calorias então chegou aqui eles já desempacotaram então é nessa base que a gente não vai mexer nada hoje provavelmente vai deixar para mexer só quando agora só quando a gente for mexer com a árvore aqui deixar acumular mais comida né e que que a gente tem que mandar para cá também tem que mandar um pouco de de gás natural né para não não precisar fabricar aqui porque aqui não tem como né só fazendo fertilizante mesmo aqui né não tem jeito só fazendo fertilizante então a gente tem um excedente lá na base principal seria interessante fazer também fazer isso aqui ó assim né e mandar uns pacotes vai construir aqui essa pereta fazer um andanho aqui mandar os pacotes de gás natural e lá da base principal para cá não é difícil não porque a gente já tem tudo tudo pronto né inclusive esse tubo aqui eu posso usar ele ó esse tubo morre aqui a gente vai tirar essa parte aqui vai fazer isso aqui ó e nem precisa ser adiabático adiabático demora mais para construir não precisa ser pode ser o tubulação normal assim e e assim né é esses dois aqui estão classificados como como nojária só que esses aqui eu tô mandando comida né seria interessante esse aqui mandar e esse aqui eu não tô mandando nada vamos colocar aqui e tá faltando radiação e esse aqui eu mudo para pacotes de 200 kg eles manda tudo né ele soma o pacote inteiro e ele manda então vai gás natural e vai a comida também se tiver disponível eu vou colocar no máximo aqui ele manda o pacote 200 kg aí chega lá e desempacota e separa então você pode mandar misturado e na hora de empacotar e desempacota certinho ele filtra né porque fica armazenado dentro da estação lá de desempacotamento eu não vi quanto que é o máximo que ela suporta ainda mas depois eu vou ver aí eu passo para vocês mas aqui os duplicantes não vão descer mesmo que eles desçam tá desligado ainda aqui ó vamos aguardar aqui mais um pouco vamos voltar lá agora para não peraí porque eu preciso pôr o gás natural nisso aqui né desce aqui tá subindo de óxido de carbono e não peraí primeiro antes de terminar isso aqui eu tenho que parar de subir de óxido de carbono na verdade tem que desconectar aqui ó na verdade é esse aqui o problema conecta aqui esse tubo de dióxido de carbono aqui na verdade esse de cloro eu vou trocar para gás natural esse de cloro aqui eu vou trocar para gás natural maior problema de todos aqui é que parece que não tá mais vindo petróleo probleminha lá não encheu de petróleo porque porque eu parei de produzir plástico parei não não comecei a produzir o plástico lembra que tava esperando juntar um pouco de aço mas acho que eu acabei gastando tudo tá esperando juntar aço aqui ó tá vendo tô sem aço aqui porque eu não tenho ferro provavelmente ó aqui ó aço ó então tá faltando ferro tá vendo que eu tenho ferro aqui nessa base cadê deu ferro aqui tem um pouco aqui ó eu posso tirar isso aqui tirar isso aqui pegar mais um pouco de ferro aqui para fabricar o aço acho que aqui é ferro também ó mais 200 kg de ferro aqui aqui tem também mas tá embaçado de pegar esse aqui né e aqui não tem mais nada quebrou aqui mas não tô usando mais sem problema então é talvez seja uma boa ideia não construir todas as baterias né vamos cancelar essa daqui a bateria que eu tenho já é o suficiente por enquanto e eu vou mandar fabricar aqui um pouco de ferro para gente voltar a ter aço aqui nesse asteroide né eu posso trazer ferro de outro vejo botar ilimitado vou colocar no 99 assim vou copiar essas configurações e colar aqui é para gente poder fabricar o aço aqui depois começar a produzir gás natural de novo aí eu tenho gás natural armazenado aqui tem o quanto por bloco aqui 28 kg por bloco mas não é o suficiente porque essa bomba ela não consegue puxar eu me arrependi ter colocado uma mini bomba aqui ela só puxa 50 gramas aí vai me atrapalhar muito ela puxando só 50 gramas seria melhor uma bomba grande lá mesmo lá eu posso alterar né eu posso subir dois blocos aqui sem problema e colocar uma bomba grande aqui dentro eu alteraria essa parte superior aqui mas vai dar tanto trabalho fazer isso aqui e não tem necessidade é inclusive eu posso mandar gás natural de outros lugares para lá não tem essa essa pressa toda não o negócio mesmo é voltar a fabricar aço aqui depois a gente volta só acelerar o jogo porque aqui a jana está estressando direto ela não tá com moral baixa tá ela tá com moral baixa a tomando vintão alguma de moral baixa deixa eu ver como é que tá aqui a rotina dela talvez eu vou aumentar um pouco o sono não ela daqui né e ela tem que vir para cá a jana tá nesse asteroide aqui assim eu vou dar um pouco mais de sono para eles que eles também não precisa trabalhar tanto isso vai dar uma diminuída no estresse beleza e aqui embaixo começar essa brincadeira aqui a eles ainda não terminaram aqui terminar agora e não certo vamos dar uma olhada lá em nojária eles estão aprontando aqui e eu acho que eu já posso fazer mais um tudo aroma floral né falei que ia tomar conta né o aroma floral aí ó como falei para vocês ó não precisava se preocupar com o germe de pulmão de limo tá o aroma floral mata ele mas mata bonito mas mata tranquilaço e cá aqui e aí e aí agora tem que mudar as configurações aqui opiar isso aqui e passar para cá para cá para cá que aqui vai entrar agora é limo também né a parte de baixo aqui vai entrar o limo agora então a gente vai fazer mais um mais uma plantação de cogumelo mesmo sobrando tá mesmo sobrando passou um pouco de água aqui então vou ter que tirar esse abridor de carga daqui desmontar e aí esse mesmo fio aqui certo e aí depois eu vou passar também o dióxido de carbono para cá eu tenho um pouco de dióxido de carbono aqui subi um pouco de pulmão de lima aqui mas como eu falei não tem problema não vai atrapalhar muito não vamos fazer isso aqui de ouro fechar essa parte superior aqui na verdade eu vou fazer uma vou fazer um macete aqui para depois eu tirar o excedente colocar aqui dois blocos de malha aqui dentro depois eu troco aqui para um bloco de malha quando eu quiser tirar esse oxigênio daqui eu teria que pôr um bloco de malha aqui também né e aí depois eu troco aqui por um bloco de malha e o oxigênio vai tudo embora aqui e aí não me atrapalha lá dentro depois que eles fizeram essa parte aqui é só fazer dois bloquinhos de malha aqui embaixo aqui aí esse dióxido de carbono começa a descer e espalha para as duas salas aí depois que tiver uma quantidade considerável de dióxido de carbono aqui eu só tiro a maioria desse oxigênio daqui abrindo esse espaço aqui que eu comentei volta lá e manda aí construíram tudo aqui em nove aqui vamos secar esse chão tem mais algum lugar onde a água acumulou e também também e aqui é limpeza né isso aí mas tem problema essas portas aqui a gente vai ter que deixar todas abertas eu achei que tinha deixado aberta no final do episódio passado essas portas aqui são abertas e aqui manda abrir todas essas portas boa com isso a gente dá início ao nosso plano maligno a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é trazer pelo menos uma abelha né pelo menos um mas quanto a abelha não a betinha né a pequena tem alguma aqui tem aqui ó eu posso escavar aqui né aqui essa aqui não vai fazer diferente então já vou arrancar já não na verdade deixa ela aí que ela vai ficar produzindo a betinha para mim e abro aqui também e desconstrua aqui ó elas começarem a cair ó meu filho seca do lado aí para de passar essa vergonha aí Michael aí mano aí ó e pronto vai esse espaço aqui pega passa para o próximo pega não precisa tirar tudo não tá é só para não ficar dois líquidos um em cima do outro tira aqui ele vai construir esses dois depois vão abrir todas essas portas e aí eu vou mandar eles desconstruírem aqui fazer esse bloco aqui depois tirar esse aqui para a abelha cair aqui embaixo vai ficar tudo aberto e elas vão começar a andar de um lado para o outro isso aqui para quem não entendeu ainda porque que eu tô fazendo isso aqui isso aqui é uma geração infinita de lixo radioativo tá porque as abetas elas não comem nada né elas não elas não precisam de nenhum tipo de alimento nada não deu certo né acabou ficando dois aqui mas acho que não vai ter problema não e a quantidade é baixa elas não precisam de nenhum alimento elas ficam se reproduzindo aí indefinidamente e agora a beta cai aqui ai 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 e agora elas vão começar a fechar aqui de novo assim eu tenho que tirar esse aqui porque senão eu tenho que esperar que uma das duas produza pelo menos uma né ou não é arriscado qual que é a idade um ano zero não não é escada não posso tirar posso tirar assim beleza vai gerar um pouquinho de lixo radioativo aqui a jana estressou era esperado ué não some mais agora olha aí fica desativado acho que tem que atacar para interessante né interessante não sei se vocês lembram no vídeo lá que eu mostrei lá é ele some né quando tira tira o chão dele mas agora não só fica então dá para dar para automatizar agora então piorou né piorou porque se eu construir uma porta embaixo dele aqui uma porta assim ó eu posso automatizar nossa agora eles deixaram ainda a mecânica mais roubada vamos ver pode abrir as portas aqui mano quer convite para abrir as portas nossa senhora hein vai ser bonito isso aqui e esse outro linha que eu vou deixar reserva deixa ele aí eu quero ver é é dá para automatizar dá dá ai meu Deus do céu essa clay não tem jeito viu agora eu não sei mano não tava acontecendo isso quando eu fiz o vídeo das abetas tá se tirasse o alicerce corria eu vou colocar 10 aqui que mano eu não sei porque que às vezes esse duplicante fazer isso mas tipo é prioridade muito alta tirar essa é alternar é prioridade muito alta então não tem motivo para eles não terem vindo alternar que a gente vai dar uma picada aqui no maipo o maipo gosta hein aí obrigado ou até que mano pulou essa aqui por quê vai jana ajuda aí as abetas agora estão livres para procurar uma sala só falta eles ter mudado a mecânica né aí vai ser bonito ainda bem que eu deixei um ninho ali livre né mas acho que eles não ó pularam a porta não tinha motivo nenhum para pular essa porta aqui ó ou eu não tinha construído ela ainda é não tinha feito ela ainda quando eu copiei aqui só puxando ou é que vai vai mas tá indo bem e nove e aí as abetinhas estão livre para caminhar aqui embaixo agora isso aí construindo aí pronto é lembrando que agora quando eu gravei o vídeo das abetas não tinha a opção de armazenar o lixo radioativo sólido tá agora tem aí no diversos que ele fica ali junto com o abissalito entendeu aqui ó deixa eu procurar aqui ó armazenadora aqui no diversos ó tá aqui ó lixo radioativo sólido aí então agora é possível sim movimentar agora o lixo radioativo tá na cara que eles já iam alterar isso né lá também se preocupar muito com isso acho que até comenta no vídeo eu ver agora eu bastante carvão aqui não preciso me preocupar com isso vamos lá e nojaria ver como é que tá a construção aqui eu faço um bloco aqui faço dois blocos aqui e onde solto o dióxido e aqui ó para esse dióxido de carbono descer né e começar a se acumular para cá e aí eu posso começar a plantar também cogumelos aqui assim e posso copiar isso aqui colar aqui assim ver como é que ficou aqui os canos certo vai lugar aqui beleza esse aqui vai pegar beleza só falta energia né é isso vai aqui tem de bom aqui para mim nessa impressora 6 de atlético e 5 de maquinaria narcoléptico narcoléptico Josué vamos lá então vamos fazer o seguinte é eu vou dar esse duplicante aqui para saber que os caras estão assistindo o meu vídeo inteiro vou dar esse duplicante aqui o cara que colocar nos comentários aí o cara ou a mina né e colocar quem já tem um duplicante na base né nem falar né o Josué vai ser o primeiro que comentar estratégia em choque primeiro que comentar estratégia em choque vai ser o Josué um bom duplicante um bom duplicante inclusive vai aumentar estratégia em choque ganho duplicante esses caras estão assistindo o meu vídeo inteiro mesmo eu estou pulando os pedaços como é que está aqui 23 kg de barrotone não era para ter enviado isso aqui não é que eu não salvei o jogo no final do episódio passado não só está faltando rádio raios mesmo não está certo ele está acumulando 23 kg aqui deve ter um pouco de aço já para construir as refinarias aqui não seria não a prensa já tem já bastante então vai ser uma aqui e uma aqui lá na ponta né assim conecta aqui conecta aqui com isso eu volto a consumir petróleo e consumindo petróleo eu volto a produzir gás natural e aí o gás natural que vai para lá e aí seria esse daqui então ele plugaria eu remover essa ponte aqui não peraí não remove não vamos tirar esse excesso de cloro que tem aqui tem uma bomba ali pronta para isso liberando as saídas aqui outra vez seria aqui embaixo como é que eu já dá para pôr aqui ó saída de alta pressão e aí eu libero esse cloro que está dentro dos tubos não não eu tenho oito toneladas só de plástico tenho que voltar a produzir plástico vou precisar ela subir dez uma cetosa quando a gente for lá mexendo e eu tenho que tirar o dióxido de carbono daqui né esse aqui é o tubo que eu estou usando para dióxido de carbono vou colocar uma ponte aqui vou colocar uma ponte aqui só conectar isso aqui aqui e aí joga lá para fora e mesmo assim eu estou tirando calor aqui né eu nem me atentei esse detalhe aqui ó eu estou transferindo o calor de dentro lá para fora como é que eu posso resolver isso aqui uma maneira fácil seria colocar um bloco adiabático aqui né seria a maneira mais fácil porque aí transferiria o calor para o bloco adiabático ele demoraria muito mais tempo para aquecer mas também não está alterando tanto não que a temperatura aqui fora está 5º mas está roubando o calor daqui ó o calor está sendo roubado sim então vamos botar aqui só para voltar a fabricar meu plástico cano bloqueado tubo bloqueado né cano de saída não, tubo de saída vamos dar uma olhada lá tá no alerta amarelo aqui ainda beleza, vamos ver se alguma abetinha aqui já fez o serviço ahá, garoto aí as duas já já está crescendo já já está amadurecendo daqui a pouco já começa a liberar minhas abetinhas já tá, o que eu posso fazer aqui para eu automatizar essa daqui posso tirar essa última sala né tirar essa última sala abrir aqui será que as as abetas agora estão contando como criatura eu vou fechar uma sala aqui porque pelo visto teve alteração né vou fechar uma sala aqui será que vai ficar maior do que 128 colocando a porta ali fecha essa porta aqui ó 108 beleza, perfeito vamos ver se as abetas ó, já amadureceu já está produzindo as próprias abetinhas vamos ver se as abetas estão contando como criatura eu poderia ver no debug mas eu estou vendo que mudou coisas agora recente, mano tem coisa que os caras alteram que não vai para o patch note o Oni tem esses problemas isso acontece direto vamos ver aqui eu preciso de um sensor de criatura eu quero ver se agora as abetas aparecem no sensor de criaturas sensor de criatura vamos ver deixa eu passar o cabo aqui de qualquer maneira porque de qualquer maneira eu vou pôr uma automação aqui não importa não, não conta não conta realmente não conta eu vou tirar isso aqui tá tá ó as abetinhas já aqui embaixo já procurando um lugar para fazer o próximo ninho aqui elas não vão fazer tá porque já tem um ninho aqui em cima né essa mecânica provavelmente não alterou e para ajudar a fazer lá embaixo eu vou colocar aqui eu acho que temporizador temporizador é perfeito aqui né sensor de ciclos não dá porque ele é muito curto né sensor de ciclo ele é muito curto certo e aqui eu vou fazer uma automação aqui que ela vai ficar vamos ver o que eu posso fazer aqui de automação abrir essa porta e fechar ela vai ficar ela vai ficar o modo aqui vai ser em ciclos ela vai ficar um ciclo 1.5 ciclo verde assim para a beta cair ah ela não cai porque ela consegue andar em cima da porta é verdade é eu consigo só desligar ela é eu consigo só desligar ela o que a gente pode fazer aqui então melhor vamos lá tira isso aqui aí eu vou colocar eu tive uma ideia melhor agora vou colocar um bloco aqui colocar um sensor sensor não um ponto de soltura aqui e um ponto de soltura lá na outra ponta vai largar as abetinhas já de lá de trás para cá então o outro ponto de soltura é aqui essa é a minha ideia a gente vai procurando alternativas não dá uma você vai para a outra não dá uma você vai para a outra tem dois geyser aqui de dióxido de carbono tem 42 kg de dióxido aqui olha o perigo isso aqui derreter e já está menos 2 já está doido para derreter vou até colocar um bloquinho aqui nunca se sabe né na hora as duas peguei ele já fica eles mudaram né ah não beleza voltou ao normal meio até um susto caramba já era melhor antes não eles não mudaram não ainda continua igual olha a Jana passando desesperada aqui então nós vamos trazer para cá tem prioridade 9 abetinhas assim que o jogo carregar trazer para cá em prioridade 9 abetinhas e vamos cadê e vamos laçar o máximo de criaturas aqui é 0 todas as criaturas essas duas abetas pode matar abetinha se eu deixar nenhuma ele pega todas tem uma radiação saindo aqui a Jana se sentiu incomodada olha lá ok agora vamos dar um tempo aqui para ver o que acontece deixa eu ver lá no mapa estelar como é que está se tem algum tiro não tem nenhum ver aqui em madaria não é nojária ó desceu o dióxido de carbono beleza já posso fechar aqui outra vez já está já nasceu aqui mas parece que está um pouco quente é só trocarmos esses canos aqui para cano radiador igual eu fiz ali em cima mas não de aço e aqui eu copio as configurações deste para esse certo estou meio machucado aí Gabriel vou colocar aquele mod de auto bad né duplicante quando ele se machuca ele vai automático para a cama se passar de um certo ponto vamos dar uma olhada dedudo como é que está a situação tudo aparentemente certo aqui quanto tem aqui vamos fazer um teste aqui antes de finalizar o episódio tem 400 e poucos raios aqui tem 431 esse aqui tem mais 349 esse aqui tem mais 342 vamos finalizar esse episódio fazendo mais um teste de eficiência disso aqui agora com 3 tiros deixa eu ver se minhas baterias estão aguentando humm não hein eu preciso de mais uma fonte de energia preciso de mais uma fonte de energia vou colocar isso aqui vou colocar isso aqui vou colocar isso aqui mais uma fonte de energia ou aumentar a quantidade de painéis solares não está dando conta da base inteira mas usar essa quantidade de energia aqui vamos lá vamos fazer um teste aqui antes de finalizar o episódio porque eu vou voltar no episódio que vem só depois que estiver tudo cheio aqui só depois que aqui estiver tudo cheio de ninhos então vamos lá fazer o teste porque aqui vai demorar um pouquinho ainda deixar elas se espalharem lá para quem não está entendendo o que eu estou fazendo lá é só ver o vídeo das abetas que eu vou deixar no vou deixar no card aí e vamos para a parte de radiação e vamos ver o que acontece aqui agora quero ver aqui 31 mil 34 31 mil 77 mil estou vendo ali não, é 7 mil ué, diminuiu então parece que diminuiu a quantidade estranho mas o mais importante é ver se esse cara aqui ele continua 2, 9 300 304 313 é, mas eu acho que esses da ponta aqui não é, esses da ponta não estão conseguindo manter eu acho que eu preciso sim do lixo radioativo acho que eu preciso do lixo radioativo e talvez também não seja uma má ideia tirar algum desses caras aqui que eu não estou usando agora no momento e colocar um sinal de volta aqui para que os tiros quando não tiver para onde ir ó, está vendo? ele vai diminuindo ele está com 33 aqui aqui ele já está com 31 aí aqui ele já está com 29 e aí quando ele bate lá na ponta ele está batendo e soltando 2 mil de radiação mais ou menos né, o decaimento da radiação no jogo ainda é meio estranho né deveria decair um pouco mais devagar essa radiação eu acho tá, eu não sou físico nem nada vamos desligar aqui de novo e agora a próxima vez que eu fizer isso aqui vai ser com é vai que é o nome? com lixo radioativo aqui já vou trazer lixo radioativo para cá para testar com lixo radioativo para a gente ver se a gente consegue aumentar mas eu tive a impressão de que quando eu coloquei esse outro aqui eu tive a impressão que diminuiu a quantidade de radiação hein mas beleza finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio eles não estão vindo aqui porque algum deles laça? Jana e o Michael, algum deles laça? deixa eu ver aqui a Jana não laça e o Michael também não laça, muito bom vou colocar os dois para laçar aqui mesmo que eles já estejam com a com a moral zoada beleza, finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio espero que dê tudo certo valeu ó, já tem mais uma beta aqui ó falou ah tá, descobri o que estava faltando aqui estava faltando eu colocar no auto laçar excedente só claro que eu não ia ver né a gente se vê no próximo episódio valeu ó aqui ó, mais dois falou muito bom Tchau, tchau.